na CPMI, porque o governo colocou somente pessoas do governo lá dentro, é para ficar o tempo todo distorcendo as coisas, fugindo para outros assuntos e tendo apenas uma sessão semanal da CPMI, não dá para entender, né? Não dá para entender porque tem uma sessão semanal. É inadmissível isso. Nessa única sessão, eles vão distorcendo, distorcendo, distorcendo e criando narrativas de coisas que não existem. Tudo isso para desviar o foco do que realmente é real, do que realmente aconteceu, do que realmente precisa ser investigado. Mas não tem jeito, né? De uma maneira ou de outra, as coisas vão ser reveladas. Se Deus quiser, eu acredito nisso, que a verdade virá à tona de um jeito ou de outro. Pacheco fala sobre juros e possibilidade de uma quebradeira generalizada no Brasil. Ah, sério mesmo? Precisa do Pacheco falar isso? Todo mundo falou, gente, todo mundo falou antes das eleições. Todo mundo falou, olha, há o risco no Brasil de uma quebradeira generalizada com esse governo e vai acontecer, não tem para onde fugir. O governo não está preocupado com isso. A preocupação dele é ficar viajando, 45 dias de viagem, né? Bom demais, né? Chefe maioral do estado, em vez de estar cuidando, não. Está viajando, curtindo férias, aproveitando a vida. Está certo, né? Na verdade, nessa idade aí, eu iria querer viajar. Tendo esse dinheiro todo aí, eu iria querer viajar mesmo, né? Tendo essa possibilidade aí de estar viajando, eu iria querer curtir o meu restante fôlego de vida que me resta. Vou ficando por aqui, pessoal. Deixe seu comentário, sua opinião. Deixe o like também, que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau.